RTX 3070 KO OC da ASUS, cara, aquela que vem com, essa aqui atrás, tá vendo, essa aqui, você já viu ela na caixa, com certeza você já deve ter visto, ela tá ali dentro também, bom, você vai ver durante o review, tá, é uma placa que me surpreendeu muito, eu não estava acostumado a comprar placa com menos de 3 fãs, né, ou seja, não estava acostumado a comprar placa com 2 fãs, eu não estava acostumado a comprar placa com 1 fã, somente com 3 fãs, porque eu me sentia mais confortável e seguro durante a minha utilização, durante a vida útil da placa, e aí, essa placa de 2 fãs me surpreendeu muito e muito e muito, e eu fiquei até feliz, eu falei, poxa, fiquei muito feliz em eu ter comprado essa placa aí, vamos pro review então, vamos pro review, mas antes, mas antes, hoje não é café, eu vou passar um mel com própolis aqui, na garganta que tá osso, olha aí, maravilhoso, mel com própolis, né, pra dar aquela aliviada na garganta, então deixe seu like, se inscreva no canal, e comente aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, muita gente tem dúvida, eu sempre respondo, eu acho que 90% das pessoas, eu respondo, então sinta-se à vontade, a perguntar aí, falou, bora pro review, Ah, mas antes você precisa saber que a gente vai fazer o teste de temperatura, teste em jogos em Full HD, teste em jogos em 4K, teste em jogos só em 4K, Full HD e 2K mesmo, fechou? Então, ó, temperatura, jogos, preço, feature dela, todas as informações técnicas dela, você vai ver aqui e as imagens que são maravilhosas, beleza? Então é isso, vamos pro review. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 pouquinho aqui quer dizer a placona uma das melhores placas que já passaram aqui neste canal rtx 3060 que eu ou se eu particularmente já falei para você que gostei demais você viu aí o meu review hi-tech cara recomendo pode comprar de olho fechado ela tá mais barata do que muitas outras aí no mercado então aproveita três anos de garantia poxa vida em três anos de garantia asus também dá isso é uma isso daí para mim é um diferencial eu estava entre comprar essa kooc da asus uma da galaxy só que da galaxy não tinha que eu queria comprar e aí eu vi lá a jet stream jet stream da pallet só que daí eu vi a pallet com dois anos de garantia eu falei pô velho e aí a asus com três anos de garantia eu falei ah não quer saber três anos de garantia para mim tá infelizmente perdeu quem tem mais benefícios para o consumidor realmente é o que leva fechou se você não é um minerador maluco que tá interessado somente em usar a placa de qualquer jeito agora se você é um gamer de verdade se você gosta de jogar gosta de se divertir com seus amigos através do seu PC gamer cara aí você já tem um diferencial né nessa planilha que eu acabei de inventar aqui fechou então é isso deixe seu like obrigado por assistir até aqui essa foi rtx 3060 que 70 que o cida asus deixe seu comentário deixe seu like segue na descrição do meu curso de edição de vídeos e nos vemos no próximo vídeo psss Tchau. Tchau.